Lindo esse violino, né? De som, estrutura. Agora eu quero que você tente adivinhar que violino é esse. Você pode estar falando, ah, deve ser um violino de oficina, ou até mesmo um violino de luthier. Hum, 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 hum. Sabe que violino é esse? Agora você vai cair pra trás. Senta, senta que eu vou te falar que violino é esse. Esse violino aqui é um Eagle. Exatamente. Mas não é o Eagle série VK, aquele sério mais profissional, né? O 544 ou 644. Não! Esse aqui é o modelo 144, é o modelo estudante. É praticamente o mesmo violino que esse. Esse aqui também é um Eagle modelo estudante. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas como assim? Como que ele ficou desse jeito? Roda o vídeo e confere aí. E aí 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 O Ateliê Williams Ferrando fez um excelente trabalho, como você pode perceber aí no vídeo. Foi realizada toda a remoção daquele verniz antigo, que é esse verniz que vem com os violinos de fato, com verniz grosso, que não permite que a madeira vibre. A vantagem desses violinos Eagles e também de outros violinos de madeira maciça é que a madeira deles é muito boa. Você pode perceber que tem uma linda amarezatura esse violino e realmente é uma madeira muito boa que dá para se aproveitar. Já faz mais ou menos uns três dias que eu estou tocando ele todos os dias para fazer essa análise completa desse vídeo. Quando o Williams Ferrando me enviou esse violino, ele falou assim, Matheus, eu quero que você faça uma análise completa do violino, mas não fique enchendo muita linguiça não, não fique elogiando muito não, eu quero que você fale realmente a sua opinião. Então vai lá, Williams, você pediu, agora vai a minha opinião sobre esse violino. Muito bem, eu vou falar então o que eu achei muito bom e também das limitações. Até o final, o Williams Ferrando não faz milagre, né? Ainda é um eagle, não dá para mudar. A etiqueta ainda está aqui dentro, ainda é um eagle. O que foi feito é o seguinte, quando o Williams Ferrando tirou todo aquele verniz, a madeira conseguiu respirar, certo? Então é normalmente o que vai acontecer, ele vai dar um up no som, né? O som vai ter mais corpo, só que o timbre não muda. O que é o timbre? Você consegue diferenciar a voz da sua mãe e do seu pai, você consegue diferenciar a voz das pessoas através do timbre. Ou seja, a voz do violino não muda, porque isso é a característica do violino. É a característica da construção, a característica da madeira utilizada, a voz não muda. Só que, com aquele verniz, ele não estava trabalhando em 100% do que ele poderia. O que o Williams Ferrando fez aqui nesse violino, a partir da proposta do que o próprio violino já oferece, foi trazer 100% do que ele pode oferecer. Então ele colocou um cavalete Teller German e três estrelas, trocou a alma, fez uma regulagem que ficou muito confortável de tocar, muito confortável mesmo. E agora a minha análise de som. Realmente, ele é um som que enche a sala. Eu estou tocando aqui, realmente o som enche bastante a sala. E agora a minha análise de som. Ele ficou muito fácil de tocar. Aqui, entre a primeira, segunda e terceira posição, está respondendo muito bem. A partir da quarta e da quinta posição, dá para ver que ele já dá uma segurada, o que é normal, afinal, ainda é um eagle. Eu quero que vocês entendam que ainda é um eagle. Porém, é um eagle tunado. Ficou um eagle muito bom mesmo, muito bom mesmo. Olha, já toquei violino de luthier que não chega perto desse eagle. Estou falando com sinceridade. Tá, mas vou continuar aqui com a análise. Ficou extremamente equilibrado, né? Desde o som da corda sol, da corda ré, da corda lá, da corda mi, né? Um ótimo violino para a utilização em orquestra, até mesmo para solos, porque ele ficou com uma ótima projeção também. Ele está mandando o som mais longe. Não tão longe como um violino de luthier, né? Claro, não tem como fazer essa comparação, porque afinal... Ai, vou ficar repetindo toda hora isso. Ainda é um eagle, né? Ainda é um violino de fábrica. O Willis Fernando não abriu o violino, foi só verniz e regulagem. E já deu tudo isso de diferença, né? Percebe-se que ainda ele tem uma característica de som um pouco fechada, né? Mas é normal. O final ainda era um eagle. Gente, eu não consigo fazer as coisas sérias mesmo, né? Resumidamente, esse violino ficou show. Ficou muito bom mesmo. E quem toca não fala que é um eagle, né? Inclusive, eu tenho um aluno aqui mais avançado. Ele chegou, eu falei, toca esse violino aí. Ele tocou. Falei, nossa, mas que violino que é esse? É um copo de Guarnérios? Copo de Estradivários? Falei, não, olha dentro dele. Quando ele olhou, quase que é um para trás. Tive que segurar o menino aqui. Falei, o quê? É um eagle? Realmente. Então, qual o objetivo geral desse vídeo? O objetivo é mostrar como é possível você explorar 100% da capacidade do seu instrumento. Em vez de você ficar falando que o seu instrumento é ruim, que o seu instrumento tem som fechado, ele ainda tem solução. Então, é o seguinte, não é todo violino que dá para fazer isso também, né? Vamos por partes. Se você ficou interessado nesse trabalho para o seu violino, entre em contato com o Willis Fernando, tira umas fotos do seu violino, faz uns vídeos, conta a história do seu violino. Ah, esse violino eu comprei tal ano, é um violino tal. O que você acha? Conversa com o Willis Fernando. Eu tenho certeza que o Willis Fernando vai te atender da melhor forma possível e vai dizer para você se compensa ou não fazer todo esse trabalho de remoção do verniz antigo e essa regulagem completa. Todo esse trabalho só foi possível também graças à parceria do ateliê Willis Fernando com a Prelude Musical, que garante os melhores acessórios, cordas, kits em ébano, ou seja, tudo o que o seu violino precisa, você encontra na Prelude Musical e a Milas Importações, que garante matérias-primas excelentes para que o Willis Fernando possa fazer esse excelente verniz de goma laca indiana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vou finalizá-lo tocando mais um pouquinho para vocês apreciarem o som desse Eagle tunado. Tiorando 11 14 12 15 16 18 18 18 18 18 18 20 19 20 20 Aleluia! Aleluia!